Olá, meu nome é Brennan Nogueira e você está no canal Transmitindo a Bíblia. Eu criei este canal para propagar o Evangelho, para falar da Bíblia, falar de Jesus, do amor de Deus por nós e assim estar cumprindo o id do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 E de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse E de ensinai todas as nações. E este é o propósito deste canal, pregar o Evangelho e falar de Jesus e estar anunciando a salvação que Jesus nos proporciona. Desde já eu conto com o seu apoio, que você possa compartilhar este vídeo, se inscrever no canal, curtir e comentar, para que assim juntos venhamos transmitir a Bíblia. Desde já eu agradeço e até a próxima.